Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz com o meu vestidinho de flores, né, gente? Me digam aí como é que vocês estão. Me contem, eu tô feliz. Hoje tô muito feliz porque abri as vagas para promoção. 50 reais, duas perguntas. E olha o que nós estamos trabalhando. Meu Deus, gente, não tá escrito de que estamos trabalhando. 100 reais, três perguntas, 255 perguntas e 154 perguntas. E o bônus? E o bônus, isso aí, bem lembrado. E tem um bônus que é um recado muito importante da cigana, os números, depende do que ela passar. Então você não pode perder essa oportunidade. Também estamos com o projeto A Outra Face da Margarida, que vai incentivar você a sair da masmorra, principalmente você que é mulher, a sair da inércia, das coisas ruins, né? Nós sabemos que as mulheres, elas... Até por questão de hormônios, né, gente? A gente sofre um pouco mais. Mas eu tô muito feliz com esse projeto. Eu tô muito feliz que é uma ideia minha, né? Vocês sabem disso. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como é bom a gente ajudar as pessoas. Como é bom a gente dar um amparo para as pessoas. Todos nós precisamos de aconchego. E esse livrinho, né, vai trazer pra você um acalento da tua alma. Ele vai trazer pra você, assim, ó, Deus te abençoar, né? E mulher, gente, eu sempre falo que mulher é muito delicada. Mulher é muito delicada, mas ao mesmo tempo é muito forte. Nunca duvide da força de uma mulher. Bom, gente, olha só. Dentro deste e-book tem previsões inéditas. Tem uma previsão pra Goiás, que eu quero que vocês prestem bem atenção. O link está nos stories, tá? E também aqui embaixo está o número do Pix, CNPJ, para você participar da promoção. E eu vou dizer pra vocês, de coração, o que eu estou orando para as pessoas. Eu pego, às vezes, os notes, gente. O computador, os computadores, os notes. Eu pego os celulares e peço, oro muito. Eu sou uma pessoa de muita oração. Eu sou uma pessoa de muita, de muita, assim, de muita força. De muita força, de muita entusiasmo. Eu sou uma pessoa de muita força e de vontade. Hoje, por exemplo, eu estou com bastante, assim, dor na barriga e dor nas costas, gente. Eu acho que é porque eu comi demais. Porque a minha mãe fez panqueca. Pensa nas panqueca boas e eu comi que nem uma desesperada. E aí eu estou com dor de barriga. Mas mesmo assim... Não, gente, eu não estou me cagando. É dor mesmo de cólica. Tipo umas cólicas. E eu estou aqui com vocês, né? Faceira e feliz, dando conselho. E estamos aqui. E a vida é isso. A gente nunca pode desistir. Mesmo com dor de barriga. E a vida tem dessas, né, gente? Então, assim, o que eu quero falar pra ti nesta noite? Hoje eu estou toda de floral, representando as mulheres, as margaridas, as rosas. E eu quero que vocês saibam que eu sei que eu inspiro muitas pessoas. E eu quero inspirar você também a ser uma pessoa do bem. A você ser a tua vida, assim, ser um pouquinho mais alegre, mais feliz. Em meio a esse temporal que é a nossa vida, né? A gente anda com uma vida muito corrida, muito turbulenta. E eu tenho certeza que a tua vida, ela vai se alegrar com esse e-book. Lá dentro tem a previsão dos signos também, tá? Hoje eu queria dizer pra você que, como inaugurou aí o segundo lote de perguntas, aproveita. Ai, as pessoas dão risada de mim quando eu falo que fecha rápido. E fecha mesmo, né? As vagas. Então, assim, estou muito feliz. E hoje também estou muito feliz porque eu fiz o lançamento das minhas joias, que é a coleção margaridas. Que eu pedi pra Daniela fazer conforme eu queria. E eu quero que vocês adquiram. Eu quero que a gente tenha essa margarida como uma proteção pra mulher. Principalmente quando nós estamos em perigo. Porque eu tô orando perante essas bijuterias, que não é joia, né? Vocês sabem que é biju. Mas são muito bem feitas, tá, gente? Maravilhosas. Pra que Deus proteja as mulheres. Principalmente contra o feminicídio. Principalmente contra a violência. E ainda em cima disso eu quero fazer outro projeto de proteção à mulher. Mas isso lá mais pra frente, tá? Você tem que sonhar. Você tem que se proteger. Gente, lembra que eu falei pra vocês que... O feminicídio, ele iria aumentar muito. Então, essas margaridas eu quero que represente pra vocês a cura, a proteção espiritual. E conta aqui pra mim se tu já leu uma parte do livro. Se tu gostou. Gostou das previsões que tem lá. O que tu achou, tá? E, gente, não participou da promoção, não perca tempo. 50 reais, duas perguntas. Meu Deus, tá muito barato, gente. Vocês não têm noção, o amor e carinho que eu atendo vocês. Vocês não têm noção o quanto é importante pra mim estar em conexão com vocês todos os dias. Dando conselho, ajudando, amparando. E é muito bom, gente. Inclusive, eu quero fazer um encontro aqui na minha casa de fãs, tá? Bom, eu sei que vocês gostam muito de visão, mas hoje eu quero passar visão pra vocês. Vai ser, em vez de cartas, eu quero que vocês escolham um número de 1 a 3. E eu vou pedir com que o espiritual me passe uma mensagem pra passar pra vocês, tá? Então, eu vou pedir pra vocês se concentrar. Hum, que bom esse mate. Tu botou o que aqui dentro? Eu não tinha. Hum, que dele. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Se concentra no espiritual. Deixa eu me concentrar aqui. Se concentra no espiritual. Escolha o número de 1, 2 ou 3. Escolha o número de 1, 2 ou 3. Que agora, eu vou pedir pro espiritual falar mensagem pra vocês perante os números que vocês escolheram, tá? Eu já escolhi o meu número também. Bem, vamos começar. Tô toda arrepiada. Olha, tem um espírito aqui falando comigo já. Olha, gente. Então, assim, pra quem escolheu o número 1, o espiritual, ele fala que teve muito fechamento de ciclos na tua vida. E que você passou por algumas traições apunhaladas e que vocês tentaram lutar até aqui, mas que tem vezes que não tá fácil, que não é fácil e vocês se questionam a Deus até quando essa demora pra vir a bênção, né? Até quando essa demora pra eu sair da masmorra ou do pó? Ó, o Senhor, né? O Espírito Santo de Deus, ele faz você lembrar que Deus, ele até une os ossos da gente. Ele renasce e ele fala pra ti nessa noite o seguinte, ó, pra quem escolheu o número 1. É a tua bênção. Então, lá no espiritual, ela já tá sendo planejada. E que não é o fulano, o ciclano, não é o homem que vai decidir a hora da tua bênção. É a Deus. E aqui nessas pessoas de número 1, o espiritual fala que vão adquirir um bem material também muito importante, tá? E esse bem material, quando tu olhar pra ele, tu vai realmente saber da existência de Deus. Que pra ti é impossível, mas pra Deus não é impossível. Ainda no monte número 1, o espiritual pede pro pessoal cuidar da bexiga, as mulheres cuidar do ventre, os homens da próstata e a parte do rim e cuidar com falsas amizades, ok? Quem escolheu o segundo, o número 2, o espiritual fala assim, por mais que tu tenha medo, vai com medo mesmo. Por mais que isso seja uma pessoa insegura, tu é uma pessoa bastante ansiosa, né? O pessoal do número 2 são pessoas bastante pensantes, até diria até um pouco genial. O espiritual fala que tá tudo bem tu ser assim, mas o que tu tem que fazer é deixar o teu problema que tu colocou na mão de Deus lá na mão dele. Porque o que que acontece? Deus, ele tá num carro desgovernado com nós ali, e a gente quer chutar Deus pra fora da carruagem, né? A gente diz, ó Deus, tu tá indo errado, sai pra fora do carro, tu vai bater. Só que na verdade Deus, ele não vai bater, mesmo que o carro esteja em descontrole. Deus, ele tá indo no caminho certinho. E o pessoal do número 2 são pessoas muito ansiosas, o espiritual fala. São pessoas que querem dominar a situação, querem imaginar coisas que não existem. E muitas vezes a ansiedade e a depressão tem tomado conta. Então o espiritual pede um pouquinho de paz pra vocês e dizer que a tua missão, ela tá sendo cumprida. Era pra ser desta maneira. Ah, mas e se eu não tivesse feito, se eu tivesse... Não, não teria essa opção. Porque você está no caminho certo, tá bom? O pessoal do número 3, o espiritual, pede atentamente pra te cuidar com inveja, olho gordo e a tua saúde. A tua saúde, ela vai passar por um momento de um pouco de fragilidade. O espiritual, ele me fala que até a tua imunidade vai estar baixa. É como se tu pegasse uma gripe com frequência. É como se tu pegasse um... Como é que eu posso dizer? Um resfriado com frequência. Porque você é uma pessoa que tá com a imunidade baixa. Cuidar pra tu não te incomodar. No entanto, tu vai adquirir bens materiais. O ano de 2024, pra ti, vai ser o teu ano, ó, de mana e de prosperidade. E quando isso acontecer, tu não esqueça que Deus que te deu. Então, assim diz o espiritual, tá bem? Então, gente, olha só. Pra você que ainda não adquiriu essa promoção incrível. 50 reais, duas perguntas. 100 reais, três perguntas. 154 perguntas. 255 perguntas. É só mandar o comprovante. E, gente, ouve o que a Shai vai falar. Eu tenho 30 dias para atender vocês. Não briguem comigo. Não se emburrem. Não fiquem relutando. Vocês vão receber a resposta. Assim como o pessoal de 57 com 77 recebeu. Hoje eu vi uma mulher falando assim. Ah, é golpe. Se fosse golpe, gente, o pessoal de 57 não teria sido atendido. Imagina que eu ia dar golpe em todo mundo. Uma epope, né? Que essas horas eu já estaria no Chilindro. Não falem besteira, gente. Pelo amor do céu que tá no céu. Não falem besteira. É assim, ó. Eu tenho vezes. Eu vou falar bem sério pra você. Tem vezes que o meu limite fica assim aqui, ó. Por quê? Se eu fiz alguma coisa, é porque eu tô copiando de fulano. Gente, tem ideia. Ontem eu criei. Ontem eu criei. Ontem eu criei. Um e-book de Margarida. Misericórdia. E hoje as pessoas vieram me falar que eu copiei. Ontem eu falei que eu ia lançar o perfume de Margarida. Pois hoje, né? Vocês têm noção do quanto é difícil pra mim? E eu tenho que achar isso extremamente normal. Porque eu preciso entender que as pessoas estão em evolução. E eu inspiro pessoas. Inspirar pessoas, tudo bem. Mas agora, gente, tem gente que vive pra falar mal de mim. Eu devo ser uma estrela, realmente. Tem pessoas que acordam falando mal de mim. Que dormem falando mal de mim. Gente, eu quero dizer pra vocês. Ouçam os ensinamentos que eu dou pra vocês. É importante. Deus me usa pra falar com vocês. Não é mentira, gente. Tem vezes que eu dobro meu joelho aqui no meu escritório. E eu digo assim a Deus. Me fortalece, Senhor. Meu Deus do céu, gente. Quanta injustiça. Se eu colocar um peido ali, um e-book de peido. Deus que me perdoe. Desculpa usar essa palavra. Ah, porque eu já tinha feito. Porque a ideia é minha. Mas, gente, pelo amor de Deus. Será que as pessoas não percebem? Olha, eu fico assim, ó. Eu não sei mais o que falar. Então, a única coisa que eu peço pra vocês é que vocês comecem a observar as coisas com mais ênfase. Porque isso aí chega uma hora que enche o saco. Enche o saco, gente. E eu vou começar, vou falar pra vocês, tá? Eu vou começar a tomar medidas bem sérias, judiciais. Porque não dá. Não dá, gente. Meu Deus, tudo que eu faço as pessoas imitam. Inspirar é uma coisa. Imitar é outra. E ainda querem dizer que não é eu. Que se não saiu, você saiu da minha cabeça, gente. Meu Deus. Isso aí é chato. É uma coisa chata. E eu não quero mais, gente. Que vocês fiquem me marcando. Em coisas. Como eu já pedi um monte de vezes. Eu não falo mal de ninguém aqui. Eu não uso meu Instagram pra denegre ninguém. Agora, não fique falando mal de mim. Eu sou uma pessoa boa, gente. Eu trabalho... Tchau, amiga. Vai com Deus. Até amanhã. Eu trabalho 24 horas por dia. Dá atenção, assim, ó. Pro meu filho. Eu me redobro. Cuido da minha família. Então, assim, ó. Vamos se inspirar nas coisas boas também. Tá bom? Gente, olha. Eu queria finalizar essa live dizendo pra vocês. Agradecendo vocês pelo carinho que vocês têm comigo. As mulheres, não esqueçam de ler o livro. É muito importante pra autoestima de vocês. Pra proteção de vocês. E quem quiser ainda, consulta. Está aqui o Pix. Eu vou ter o maior prazer em te atender. E eu tenho certeza que tu vai amar as respostas. Tá bom? Gratidão. E até a próxima live. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL